E nós voltamos com uma boa notícia. A busca pela vaquinha Anastácia, que estava desaparecida, chegou ao fim. O caso foi mostrado aqui no Jornal da Alterosa. Final feliz. Foi assim que terminou a procura pela Anastácia. A vaquinha foi encontrada nesta quinta-feira em uma fazenda na cidade de Pará de Minas, na região central do estado. A vaca Anastácia vivia na fazenda escola de uma universidade da capital. E no dia 21 desse mês, a baia onde ela dormia foi invadida e o animal desapareceu. A dona dela, Mariana, mobilizou a internet para encontrar o animal. Há suspeita de que a Anastácia tenha sido furtada e vendida a um fazendeiro. De caminhão, o animal foi trazido para o Aras, em Belo Horizonte.